Não se turde o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe ter dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você está perdido, não sabe mais o que fazer. Eu conheço um Deus que pode ajudar você. Esse Deus é forte, nos livrou da morte. Chegou até a ser crucificado para nos salvar e perdoar os nossos pecados. Ele nunca nos abandona e está sempre do nosso lado. Ele é soberano, único, salvador. O seu nome é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a única saída. Jesus é a paz que o mundo precisa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a única saída. Jesus é a paz que o mundo precisa. Jesus é a ponte de água viva. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a única saída. Jesus é a paz que o mundo precisa. Jesus é a ponte de água viva. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao pai, se não for por ele E nós ele nasceu, sofreu, morreu a nossa morte Para que vivêsmos a sua vida Não pensou duas vezes, pra fazer o que ele fez E tudo que ele fez foi por amor E muita gente dele até agora nem se lembrou Mas deveria porque ele nunca te deixa sozinho Jesus é a verdade, Jesus é o caminho Ele te ama, vê se não esquece Tudo posso nele porque ele me fortalece Sempre me fortaleceu e sempre vai me fortalecer Jesus me salvou e eu nunca vou me esquecer Só nele eu encontrei a saída Jesus é a paz que o mundo precisa Jesus é o caminho, a verdade e a vida Fonte de água viva, a paz que o mundo precisa Jesus, a única saída Jesus, a paz que o mundo precisa Jesus, a fonte de água viva Jesus, o caminho, a verdade e a vida Jesus, a única saída Jesus, a paz que o mundo precisa Jesus, a fonte de água viva Jesus, o caminho, a verdade e a vida Pode crer que ninguém vai ao pai se não for por Jesus Você sabe disso e eu também sei Novado seja o nosso rei Ter Jesus no coração é uma beleza Jesus Cristo é a nossa fortaleza Ter Jesus no coração é uma alegria Porque seu amor por nós se renova a cada dia Só ele é digno de honra, digno de glória Aceite a Jesus, não demora Não deixe para depois o que você pode fazer agora Eu já fiz isso, faça isso também Meu irmão, não há nada melhor que ter Jesus no coração Ele te ama e nunca te deixa na mão Ele é a única saída Jesus é a paz que o mundo precisa Jesus é o caminho, a verdade e a vida Jesus é a única saída Jesus é a paz que o mundo precisa Jesus é o caminho de água viva Jesus é o caminho de verdade e a vida Jesus é a única saída Jesus é o caminho de água viva Jesus é o caminho de verdade e a vida E ninguém vai ao pai, se não for por ele E ninguém vai ao pai, se não for por ele E ninguém vai ao pai, se não for por ele E ninguém vai ao pai, se não for por ele Presta atenção no que eu vou te dizer Pode ser que essas palavras sirvam pra você Se você tem um problema e acha que não tem solução Só Jesus pode mudar essa situação Se você acha que a sua vida não tem mais sentido Pelo nome de Jesus, seu problema já está resolvido Agora então, sua vida passa a ter sentido E você pode se sentir mais aliviado Porque Jesus Cristo perdoou seus pecados Agora então, você pode ver Que só ele pode salvar você Porque ele é a única saída Jesus é o caminho, a verdade e a vida A paz que o mundo precisa Fonte de água viva, salvação garantida A paz que o mundo precisa A cada minuto que passa neste mundo Eu não vejo paz, eu não vejo alegria A cada minuto que passa cresce mais a agonia O povo agonizando, sofrendo e chorando Fomes, guerras, alastra as nações A cada dia mais tristeza nos corações E de jovens, se prostituindo Prendendo teu corpo, usando droga Que maldito vício Só basta agora você escolher Seguir o caminho certo ou morrer Seguir o caminho de paz Seguir o caminho de luz Luz que leva ao nosso rei Jesus Pra que pedir pra não viver Se tem um Deus que ama você Pra que pensar que é um perdedor Se Jesus quer fazer você mais que vencedor Pra que pensar que é um perdedor Se Jesus quer fazer você mais que vencedor Você mais que vencedor 157, em plena luz do dia Olha a polícia invadindo novamente a periferia A barca desce, poeira sobe Ninguém pode falar quem foi Se quiser falar não pode, não adianta Pergunta pra mim, eu não sei de nada Aí ladrão, prefiro te ver na igreja Ao invés de te ver Jogado lá na cadeia Quem sabe um dia você entenda Que a vida do crime não compensa É só treta, tiro, desavença Cadeia, caixão, cemitério É a recompensa Tem muito maluco que por causa do dinheiro Se esqueceu de Deus Mas também não vai ser lembrado Quando ele vier buscar os seus Pra que pedir Pra não viver Se tem um Deus Que ama você Pra que pensar Que é um perdedor Se Jesus quer fazer Você mais que vencedor Você mais que vencedor Quem confessar Jesus Será confessado Mas aquele que nega Jesus Também será negado Aí ladrão, fique esperto Pra não cair no laço Fique longe do canhão Do dinheiro fácil Muitos tentaram Se adiantar Agora estão lá Na cela jogado Outros estão no cemitério Enterrados Se estão no inferno Não sei Não julgo para não ser julgado Entrão Se liga no meu recado Dinheiro não é tudo Nesse mundo Salvação É tudo Eu não me iludo Eu sei que tem um monte de mina No seu pé Carro do ano Você tem a hora que quiser Você pode Ganhar o mundo inteiro Mas se perder a sua alma Não valeu nada Parceiro A sua salvação Não se compra com dinheiro A sua salvação Foi comprada lá na cruz Levante sua mão Aceite Jesus Ele te ama Será que você compreende? Ele te chama Pra viver eternamente Pra que pedir? Pra não viver Se tem um Deus Se tem um Deus Que ama você Jesus ama você Pra que pedir? Pra que pedir? Pra não viver Se tem um Deus Que ama você Pra que pensar Que é um perdedor Se Jesus quer fazer Você é mais que vencedor Você é mais que vencedor Regenere sua vida Lave sua mente Saia das armas Saia das trocas Exista a serpente Que veio ao mundo pra matar Roubar e destruir Pra fazer de escravos Os que moram aqui Os que não querem Se regenerar Buscar o caminho certo E enxergar A luz Que veio Lá do céu A luz Que é o nosso Rei Jesus Que nos dá Força pra lutar Contra todo mal Que venha Nos acompanhar Somos jovens Com só objetivo Levando o evangelho De Jesus Cristo Leia Releia João 14,6 Justiça o seu caminho A verdade e a vida Entre nesse caminho E saia da prisão Entre nesse caminho E encontre a vida, irmão Avanção da sua alma Essa vazão da sua família No mundo você não encontra Nenhum rastro de vida Tristezas Angústias Sempre vai te acompanhar Se a Jesus Se a Jesus você não aceitar Pra sair da beira do abismo É fácil É só aceitar Jesus E não cair no laço Do passarinheiro O demônio O demônio do passarinheiro Que é o demônio Pra que pedir Pra não viver Se tem um Deus Que ama você Pra que pensar Que é um perdedor Se Jesus quer fazer Você é mais que vencedor Você é mais que vencedor Saia deste mundo Saia deste mundo Este mundo não tem Nada para lhe oferecer Saia deste mundo Este mundo não tem Nada para lhe oferecer Talvez você Conhece a palavra Até melhor do que eu No passado foi um grande servo de Deus Mas hoje está caído Não importa o que você fez Jesus ainda é seu amigo Sempre será Não foi bom Que o seu sangue foi derramado Foi pra nos salvar E perdoar nossos pecados Volte pra Jesus Ele te ama Ele te chama Ele te espera Saia deste mundo Saia deste mundo Este mundo não tem Nada para lhe oferecer Saia deste mundo Este mundo não tem Nada para lhe oferecer Lembra daquele amor Daquela paz Você sentia na presença de Deus Você chorava Você sorria Quem diria Que hoje você estaria Neste mundo cruel Mas pra perdoar Jesus é justo e fiel Então peça Então peça perdão Mas peça agora Que Deus tem pra você Uma vitória Deus tem pra você Uma vitória Saia deste mundo Saia deste mundo Este mundo não tem Nada para lhe oferecer Saia deste mundo Este mundo não tem Nada para lhe oferecer Saia deste mundo Saia deste mundo Saia deste mundo Saia deste mundo Este mundo não tem Nada para lhe oferecer Saia deste mundo Aí, de repente eu aqui no peão No estúdio bem com os irmãos de Limeira Ganha fita Juntou a família, Carapicuíba, Brasília Tudo que o inimigo não queria Esse é o preço do sangue As vestes sem manchas de verniz Efeito bumerangue Por cada prego, por cada cuspida Por cada chibatada no madeiro A honra de poder representar o Deus verdadeiro A revolução através do rap O silêncio do martelo do juiz Então diz o que você quis O pregador, poetas de Cristo Filhos da obediência, irmão E provérbio X Inverno de 2002 O rosto frio congela A carne algema O ódio, a droga, a cela O rosto pálido Cansaço nos trilhos Eu vejo a mãe e o pai Que nadou lembrado Filho Insandecido Cheio de rancor na caça A essa altura o predador Vira caça Desgraça O noticiário faz questão Conclusão Uma de contradição Sem direção Cristo ou Barrabás Tô de boa no mundão Rima minha paz Alcatraz Os mano no poço Sempre quer mais Perdição Na boca ou nas bancas de jornais Prostituição, irmão Eu vejo a queda Mentira Como Babel Esfarela Pedra sobre pedra Pó sobre pó O pregador não tá só Ó, quem disse o inimigo O diabo quer te ver de boa Não tem dó O jogo, a vida Esfarela no gatilho No belhar No dominó Não, não, estou só Provérbio Pregador F-D-O-O Identificação dos muros De Jericó Que coração é esse Se lembra Você não está só A liberdade A expressão Tá confundida Com o mar Com o céu Se fosse assim A Babilônia Será que vai pro céu O féu O amargo Tá sujo O sangue Eu acredito No nome Dos nomes Não é sujeito É homem Veio trazer a espada Com poder Com palavra Que cachaça Meu pai Meu velho Tá quase virando Lama Fumaça Eu tô na paz Na graça Quem disse que foi De graça O preço Foi pago Jesus O filho é do homem Venho em carne Sem pecado Sem filha Sem desgraça Só Cristo é Só Cristo salva Sai da reta Joe Sai da frente Aqui o verbo é quente Lá vem o crente Sai da reta Joe Sai da frente Aqui o verbo é quente Lá vem o crente Sai da reta Joe Sai da frente Aqui o verbo é quente Lá vem o crente Sai da reta Joe Sai da frente Aqui o verbo é quente Lá vem os crentes Tô chegando pra mandar uma ideia, fica ligado ladrão Aplacar e a sua mente te tirar da ilusão Não é bem assim do jeito que você pensa Dinheiro fácil, eu sei, nunca te trouxe recompensa Gastou com cocaína, whisky do bom e crack Trincou a favela, mandou fechar a boate Mas quando o dinheiro acabou é que veio a solidão O movimento da sua mãe, falta de paz no seu coração Satanás te colocou lá em cima e depois chegou lá embaixo Que lucro que você teve com o dinheiro fácil Revive nessa vida, tem um fim trágico É Paulo poeta, eu sei que não é fácil O medo que invade, a miséria que impera Eu sei que não é isso que Deus quer, é pra favela Comigo eu trago paz, bondade e justiça Eu livro meu povo do sistema ilusionista Não dou mais de artista Não quero fama nem dinheiro, sou um guerreiro da palavra Sigo ao Deus verdadeiro Em toda terra maluca a minha voz há de chegar E não há ninguém que eu não possa alcançar A loucura na cara dura, qual é a sua? Eu quero futuro melhor, eu quero morrer só No zéu, na erva e no pó Sei que nem dá dó Maluco olha só, é um mundo bem melhor Aqui quem fala é Marquinhos, mas uma voz do FDO Sai da reta Joe, sai da frente Aqui o verbo é quente, lá vem os crentes Sai da reta Joe, sai da frente Aqui o verbo é quente, lá vem os crentes Sai da reta Joe, sai da frente Aqui o verbo é quente, lá vem os crentes Sai da reta Joe, sai da frente Aqui é só ideia consciente E o fogo tá caindo, o fogo tá caindo O fogo tá caindo Receba Stein, em nome de Jesus Não falei que esses crentes eram loucos? O dia da vinda de Cristo será um dia de juízo para o mundo As escrituras declaram Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades Para exercer juízo contra todos E todas as nações serão reunidas em sua presença E ele separará uns dos outros Como o pastor separa dos cabritos as ovelhas É chegada a hora, é chegado o momento Muitos fingem que não vê que já é o fim dos tempos Jesus Cristo vai voltar, se o inglês já vai levar Eu oro a Deus, pra ter se convertido E ninguém há que ficar Porque aqui vai ser muito ruim E os que ficarem aqui vão dizer assim Cadê os crentes? Sumiu, cadê os crentes? Ninguém sabe, ninguém viu, cadê os crentes? Sumiu, sumiu os crentes do planeta e também o do Brasil Aqueles crentes que choram, estão lá na glória Aqueles crentes fiel, estão lá no céu Cadê os crentes? Sumiu, sumiu os crentes do planeta e também o do Brasil Aqui não vai ter nenhuma alegria Muitos vão chorar para ver a luz do dia Está escrito, isto é profecia Mas mesmo assim, tem gente que abuse e não tá nem aí Conhece a palavra e não começa a seguir Mas deveria, deveria meu irmão Porque esse mundo é pura ilusão Jesus disse, então está dito Não volta mais atrás, o que já foi escrito Aqui vai ser um grande sofrimento Escuta só o que vão dizer Depois do arrebatamento, cadê os crentes? Sumiu, cadê os crentes? Ninguém sabe, ninguém viu, cadê os crentes? Sumiu, sumiu os crentes do planeta e também o do Brasil Aqueles crentes que choram, estão lá na glória Aqueles crentes fiel, estão lá no céu Cadê os crentes? Sumiu, sumiu os crentes do planeta e também o do Brasil Se você quer se encontrar com Deus, vai aí em frente Tenha bom ânimo e não seja diferente O fim está próximo, o fim está perto Por isso meu irmão, temos que andar no caminho certo Não desista, não vai até o fim Para mais tarde você não ter que dizer assim Bem que eu fui avisado, mas eu não fui atrás Agora não dá mais tempo, é tarde demais Jesus já voltou, já levou o seu povo A como eu queria ter outra chance de novo Mas não, eu não tenho mais Se eu tivesse acertado Jesus Eu estaria em paz, em paz, em paz Cadê os crentes? Sumiu, cadê os crentes? Ninguém sabe, ninguém viu, cadê os crentes? Sumiu, sumiu os crentes do planeta e também o do Brasil Aqueles crentes que choram, estão lá na glória Aqueles crentes fiel, estão lá no céu Cadê os crentes? Sumiu, sumiu os crentes do planeta e também o do Brasil Pode acreditar, Paulo Poeta é pra revolucionar Filha de língua, barulho e meira É muita treta, a Mano Perboni é assim que chega Quando o céu se rasgar e o Filho Bruno voltar Se liga, Mano, vai ser muita treta Como o relâmpio sai do oriente, é o ocidente Cristo virá certamente, se compra a profecia Que no livro de Mateus Jesus dizia Muita aflição só escurecerá Luz a lua, não mais ponte que ele andará As três do céu cairão, os corpos sem nessa balada serão Poetas de Cristo e Mano Perboni Engatilhado até os dentes no microfone Um, dois, um, dois, uma gíria pra dar um pega Um, dois, um, dois, é meu teste Microfone se faleceu, já era Não viaja aquilo que falo, confirma o fato Isaia 66, 64 Jurará pra sempre o que Deus vai criar Assim como nove céus e nova terra Todas as pessoas irão adorá-lo E no seu santo tempo exaltá-lo E sairão da santa cidade e virão os cortes Daqueles sem vontade, enquanto Deus não foram mortos O fogo que os queima não se apagarão E os vermes que devoram nunca morrerão Morte, delitos e pecados inimigos da cruz Condenando o inferno e a escuridão sem luz Assim está escrito, se se cumprirá O fogo do céu descerá e consumirá Os ímpios que na terra há Senhor dos senhores, Mano Perboni Qual é que há? Não leve permido pra você escapar Os faltos profetas enganarão Manda os ódios, cérebro, sangue e morte espalharão Esse é o resumo então da podridão da raça humana Que pelos seus prazeres tanto se engana Como a onda do mar impelida pelo vento para lá e pra cá Será destruída que nem pau vai sobrar pra contar Vem ser salvo e prove o mel Ou continue com o diabo e seja um réu Chega de beber do veneno E a eternidade do inferno, não tô nem vendo Então, a tempo é então Antes que o céu se rasgue, rasgue o seu coração E porra Jesus Cristo, meu irmão Pode acreditar, aqui é Mano Perboni, morô? Aí, um dia o céu vai se rasgar, mano E você vai rir ou chorar naquele dia Poetas de Cristo Poetas de Cristo Para os olhos de Cristo Isso é coisa de louco, para os olhos de mim Vocês não viram nada, isso aqui ainda é pouco Eu vim pra saquear o inferno em nome de Jesus Pregar o evangelho, eu sei que isso aqui é coisa de louco Mas é pra resgatar quem está no sufoco Fora do normal, a banca chegou Em nome de Jesus o diabo sumiu Quem desacreditou o gás subiu Em nome de Jesus o diabo sumiu Para os olhos de mundo, isso é coisa de louco Vocês não viram nada, isso aqui ainda é bom Para os olhos de mundo, isso é coisa de louco Vocês não viram nada, isso aqui ainda é bom Diz qual é Jesus? Para o normal 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 Sem arma Sem droga Sem treta Sem treta Sem nada Que não presta Escolha A opção correta Jesus é o caminho, a verdade e a vida Deixe o crime agora Para os olhos de mundo, isso é coisa de louco Para os olhos de mundo, isso é coisa de louco Para os olhos de mundo, isso é coisa de louco Vocês não viram nada, isso aqui ainda é bom Para os olhos de mundo, isso é coisa de louco Para os olhos de mundo, isso é coisa de louco Para os olhos de mundo, isso é coisa de louco Vocês não viram nada, isso aqui ainda é bom Diz, glória a Jesus Diz, para do normal Diz, glória a Jesus Diz, para do normal Jesus é o rei dos reis Ele é o senhor dos senhores Jesus é o rei dos reis Senhor para sempre, ele é Não faz recepção Não busco o imposto, nosso Deus é de paz E não de confusão, para pregar o evangelho Tem que ter união, todos na paz Todos na luz, saqueando o inferno Em nome de Jesus, pregando A mensagem da cruz Fora do normal, sou louco pelo amor de Cristo Para os olhos de luz Isso é coisa de louco Para os olhos de luz Vocês não viram nada, isso aqui ainda é bom Para os olhos de luz Isso é coisa de louco Para os olhos de luz Isso é coisa de louco Para os olhos de luz Isso é coisa de louco Vocês não viram nada, isso aqui ainda é bom Olha, a opção correta Jesus é o caminho, a verdade e a vida Olha, a opção correta Jesus é o caminho, a verdade e a vida Jesus é o rei dos reis Ele é o senhor dos senhores Mas Jesus é o rei dos reis Senhor para sempre ele é Para os olhos de luz Isso é coisa de louco Para os olhos de luz Isso é coisa de louco Para os olhos de luz Isso é coisa de louco Vocês não viram nada, isso aqui ainda é bom Para os olhos de luz Isso é coisa de louco Para os olhos de luz Isso é coisa de louco Para os olhos de luz Isso é coisa de louco Vocês não viram nada, isso aqui ainda é bom Para os olhos de luz Isso é coisa de louco Para os olhos de luz Isso é coisa de louco Para os olhos de luz Isso é coisa de louco Vocês não viram nada, isso aqui ainda é bom Rua de terra, aqui o sangue escorre, a terra seca Ninguém acredita mais na palavra de Deus, não A crença que são seis, dentro do canhão, ninguém respeita mais a vida do irmão Eu só escrevo pra passar a informação, fiquei formado, cansei, já tá avisado Cuca que mata e seus pais é que paga o pato, olha no espelho, imagina o que o diabo quer Destrui sua família, o que você tiver, seu corpo numa calçada, tudo sanguentado Ou você sem visita numa cela jogada Cadê a consciência de cada pessoa, jamais quero ver lágrimas da minha coroa Jamais quero meu corpo estendido numa calçada, não faço parte desse jogo aí, eu sou da área Sai enquanto é tempo, antes que chega ao fim, Jesus é por você e também é por mim A vida que eu vivia era pura ilusão, bolar na seda, só trouxe depressão Saia com os mano pra balada e encher a cara, mas só que percebi que essa vida não valia nada Destruição em altas madrugada, cachimbo de crack, farinha, maconha, não pega nada Não tem vergonha de falar o que eu passei, tem muitos mano que tá nessa, eu tô ligado E sei, pra quem não conhece aqui, quem fala é Mano Ulício Hoje tô de pé, sou soldado de Cristo Sonhar, acreditar, que o gueto vai melhorar Sonhar, acreditar, que a vida vai melhorar Sonhar, acreditar, que os manos vão enxergar Saídas da mãe das rogas e a Jesus encontrar Se você pensa que a vida é assim, se mata, se droga, não se importa com si Você não sabe o que é viver, meu irmão Você não sabe o que é bom Você entorpece na lata, se passa e mata Você entorpece na maconha, fumata, sobe Você não vê, não quer acreditar No dia, mano, o gueto vai melhorar Temos que agir, temos que acreditar Ficar parado, não vai adiantar Cabe a você olhar para frente E ir atrás daquilo que te pertence Tenha fé, tenha esperança Jesus prometeu vida com abundância A fé sem obras é em vão A vida sem Jesus é só ilusão Você não tem paz, não tem alegria O que conquista em um ano você perde em um dia Na pedra, no mescado e na farinha Deixa sua vida empenhorada na esquina Aí ladrão, você tem que dar a volta por cima Chega de apanhar da polícia Chega de queimar o filme da periferia Só com Jesus a vida pode ser bela Você pode ser feliz até na favela Felicidade não é morar nas colinas São João Felicidade é ter Jesus no coração A fama da sua área é você quem faz Aceite a Jesus, não olhe para trás Periferia é maioria E não tem pra ninguém Aí favela, glorifique o rei Sonhar, acreditar que o gueto vai melhorar Sonhar, acreditar que a vida vai melhorar Sonhar, acreditar que os anos vão enxergar Saídas da mãe das horas E a Jesus encontrar O guerreiro da paz está entrando em cena Apologia, guerra, nunca será meu tema Entenda, o rancor e o ódio nunca trouxe benefício Jesus te dá salvação e te livra do abismo Pense nisso, passar daqui um paraíso É necessário fé, humildade é preciso Chega de sofrimento, pare e pense um momento A hora está passando, aceita Jesus enquanto é tempo Se quer um mundo diferente, faça como a gente Não corra atrás, corra na frente Ponha isso em sua mente Porque o gueto já sofreu demais Essa noite eu vou sonhar com a paz Pregador, chega a mais Conheço cada palmo da história, é triste Mas fé em Deus é a chave, é irmão Não desiste, resiste Ao opressor que nos assola Meu rap é tipo a palavra que os discípulos pregavam na sinagoga Incomoda os limpos, desagrada os esquiva Tem desnorteados em crédulos Que vivem na mentira, são nos oucos Pelo resgate do povo ferve Por falta de conhecimento O povo perece Na humilde persevera Prego a paz, não a guerra Do que vale a palavra do crente Se cai por terra e se enterra O sonho, a vida em bom se torna, eu sei Prolifera a maldade Por tudo que eu passei, zera As chances são remota O crime, as drogas, o vício, o cego E assego violentamente pra um abismo Preciplício Que afasta os manos da verdade Glórias a Deus nas alturas Faz na terra os homens de boa vontade Faz na terra os homens de boa vontade Estou aqui pra te dizer Estou aqui pra te falar Que o nome de Jesus é o que prevalecerá Estou aqui pra te falar Estou aqui pra te dizer Que o nome de Jesus sempre vai prevalecer Tem muita gente que pensa Que o nome de Jesus é um nome normal Estamos enganados Pois o nome de Jesus é muito especial O nome de Jesus é sensacional Tem muita gente que finge que não está vendo Que o nome de Jesus tem um poder tremendo Em nome de Jesus a tempestade para Em nome de Jesus a doença sara O nome de Jesus cura até o HIV O nome de Jesus sempre vai prevalecer Em nome de Jesus o aleijado anda Em nome de Jesus o morto se levanta E o mudo canta Em nome de Jesus beberão veneno mortal E não farão nenhum mal O nome de Jesus cura os feridos O nome de Jesus liberta os cativos Em nome de Jesus o cego enxerga E o surdo escuta Em nome de Jesus nós vencemos a luta O nome de Jesus é sobre todos e sobre tudo E vê se não esquece O nome de Jesus é o que prevalece O nome de Jesus é o que prevalece Que prevalece E prevalecerá O nome de Jesus é o que prevalece Que prevalece, que prevalecerá O nome de Jesus é o mais respeitado Em nome de Jesus o demônio sai voado O nome de Jesus não falha Em nome de Jesus nós vencemos a batalha O nome de Jesus é o poder do cristão O nome de Jesus é chave da oração e da determinação O nome de Jesus é a nossa proteção O nome de Jesus é tudo de bom Em nome de Jesus a justiça é feita Em nome de Jesus os ímpios nos respeita Em nome de Jesus a mentira some e a verdade aparece O nome de Jesus é o que prevalece Vê se não esquece O nome de Jesus é o que prevalece Que prevalece, que prevalecerá No nome de Jesus é o que prevalece Que prevalece, que prevalecerá No nome de Jesus é o que prevalece Que prevalece, que prevalecerá No nome de Jesus é o que prevalece Que prevalece, que prevalecerá No nome de Jesus autoridade e obediência Em nome de Jesus que se determina O nome de Jesus sempre está por cima Em nome de Jesus que cura os doentes O nome de Jesus sempre está na frente Não importa o problema O nome de Jesus é a solução Em nome de Jesus que eu vos abençoo meus irmãos O nome de Jesus é o que prevalece Que prevalece, que prevalecerá No nome de Jesus é o que prevalece Que prevalece, que prevalecerá Na sua pergunta, Jesus é a resposta Ele nunca te abandona Ele nunca te dá as gotas Dê-lhe é a honra Dê-lhe é a glória Em nome de Jesus, é nossa a vitória Agora você viu que o nome de Jesus é capaz Ele faz tudo o que falamos e também faz muito mais Se você não aceitou a Jesus, ainda o momento é agora Esse aqui é o lugar, aceite a Jesus e sua vida vai mudar Fala com Deus que ele vai te ouvir Aí meu irmão, Jesus está aqui Levanta agora então e toma sua cruz E receba uma bênção em nome de Jesus O nome de Jesus é o que prevalece Que prevalece, que prevalecerá O nome de Jesus é o que prevalece Que prevalece, que prevalecerá O nome de Jesus é o que prevalece Que prevalece, que prevalecerá O nome de Jesus é o que prevalece, que prevalece, que prevalecerá Você pular na presença do meu Senhor Eu quero ver teu colar que nasce um son Vamos todos juntos neste bate-cabeça, irmão Ha, 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 chegando pra revolucionar E de ser nossa sigla Ye, 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 com a KPDC Ha, ha, ha Se liga no som, aumenta o volume que é o rápido bom Mas que é sangue bom, se liga no som Aumenta o volume que é rápido bom Pula, pula, meu irmão Pula pra Jesus Pula na unção Pula, pula sem parar Mas é pra Jesus que eu quero ver você pular Pula, pula, meu irmão Pula pra Jesus Pula na unção Pula, pula sem parar Mas é pra Jesus que eu quero ver você pular Pula, pula, meu irmão Pula pra Jesus Pula na unção Pula, pula sem parar, mas é pra Jesus que eu quero pra vocês pular Deus dou liberdade pra mim e pra você, o som é pra Jesus então não tenho que temer Vamos pular, vamos agitar, no nome de Jesus vamos glorificar Pula daqui, pula de lá, pula pra Jesus, pula sem parar Pula de lá, pula daqui, se pular pra Jesus sair o fogo vai cair Obrigado Jesus pelo ponto de cada dia, obrigado Senhor pela nossa alegria Pela paz que um dia começou a reinar, na periferia, sem exaltação é na humildade que eu chego Eu luto pela paz, na favela pela paz, ninguém é dos manos, transformados, corações convertidos Com a bíblia na mão, falando amor de Cristo, pulando pra Jesus, dizendo assim Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quero ver você pular, pular não são Quero ver você louvar, de todo coração, louvi a Jesus, só ele é digno Louvi a Jesus, com seu culo e com seu grito, toda honra e toda glória seja dada a Jesus Cristo Jesus Cristo Pula, pula meu irmão, pula pra Jesus, pulas não são Pula, pula sem parar, mas é pra Jesus que eu quero ver você pular Pula, pula meu irmão, pula pra Jesus, pulas não são Pula, pula sem parar, mas é pra Jesus que eu quero ver você pular Pula, pula meu irmão, pula pra Jesus, pulas não são Pula, pula sem parar, mas é pra Jesus que eu quero ver você pular Somente pra Jesus, eu pularei, louvado sem Jesus, o nosso rei Foi para louvar o que eu nasci, só ele que eu louvo, só com ele eu sou feliz Entregue seus pecados no pé da cruz, derrame suas lágrimas nos pés de Jesus Só ele tem poder para nos dar a vitória, a ele seja dada toda honra e toda glória Glorifique a Deus, enquanto há tempo, essa é a hora, esse é o momento Pula daqui, pula de lá, pula pra Jesus, pula sem parar Pula pra frente, pula pro lado, quero ver você pular Na cabeça do diabo, em nome de Jesus, tá derrotado É pra Jesus que eu pulo, é pra Jesus que eu canto Poetas de Cristo, banca forte chegando Eu pertenci a nossa siga, a Bíblia é minha arma, Jesus é minha vida Poetas de Cristo, família ungida Somando um revolucionário, banca forte de Jesus Que abala o cenário, luz, cama, ação Paulo poeta não, são trazendo a informação Pra quem já acreditou, agora vai ter que segurar Jesus me levantou, e eu não vou parar Submisso aqui, eu venho de essa santidade Sem exaltação, eu chego na humildade A batida aqui é forte, mas o que manda é a mensagem Eu vou no improviso, se for preciso Gosto pra um rap, é o som, já tormenta o inimigo Pula pra Jesus, não é proibido então Pula, pula meu irmão, pula pra Jesus Pula na unção, pula, pula sem parar Mas é pra Jesus que eu quero ver você pular Pula, pula meu irmão, pula pra Jesus Pula na unção, pula, pula sem parar Mas é pra Jesus que eu quero ver você pular Pula, pula meu irmão, pula pra Jesus Pula na unção, pula, pula sem parar Mas é pra Jesus que eu quero ver você pular Pula, 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 pula Família MU Sem plebs Sem plebs Sem plebs Sem plebs Sem plebs Sem paz Sácio, sete taças, poetas de Cristo, PC, estudo bem, estudo bem, estudo bem, estudo bem, Coetas de Cristo, Pregador Lou, arrede quem? Memes, sempre fica em remes, poetas de Cristo, Pregador Lou, estudo bem, pregador Lou, prepara a deixar que você vai ser a força de liberdade, liberdade. Corre enquanto é tempo, corre enquanto é tempo, Jesus te chama, Jesus te chama, Se liga na rima, se liga no nosso som Jesus é o que liga, o resto é só acaso Se quiser se salvar, se liga no meu recado E Bob não tá com nada, fama na quebrada Essa vida não quero pra mim, eu tô ligado que só atrada Já passei, já saí, graças a Deus sobrevivi Mas não são todos que conseguem escapar Tem que ficar esperto porque senão vai levar Jesus quer te salvar, esqueça o gatilho e comece a orar Jesus quer te salvar, esqueça o gatilho e comece a orar Se liga na vida ladrão, se liga na rima, se liga no nosso som Jesus é o que liga, essa vida é passageiro Esqueça a meota, dispense aí, profeta, sente a Jesus no seu coração Ele te ama, ele te chama, esqueça a fama, saia da lama O diabo te engana e você não está nem vendo Jesus quer te salvar, esqueça o gatilho e comece a orar Jesus quer te salvar, esqueça o gatilho e comece a orar Jesus quer te salvar, esqueça o gatilho e comece a orar Jesus quer te salvar, esqueça o gatilho e comece a orar A fama te engana Fama de querer ser o patrão Fama de querer ser o ladrão Fama de querer manda na quebrada Na rua, no gueto, na rapaziada Essa vida não vira, essa vida não liga Jesus é o caminho, a verdade e a vida Esqueça o gatilho e comece a orar Saia do crime, enquanto é tempo, saia do crime Neste momento Se afaste das drogas, enquanto é tempo Seja homem, seja você mano Não precisa andar amado não Jesus quer te salvar, esqueça o gatilho e comece a orar Jesus quer te salvar, esqueça o gatilho e comece a orar Jesus quer te salvar, esqueça o gatilho e comece a orar Jesus quer te salvar, esqueça o gatilho e comece a orar O meu trago é o tesouro, chama a nossa atenção Todo dia, toda hora recebo o curso do cão Obrigado, mas não tô firmão Eu e meu Simão, seja sozinho na rua Com meus manos da sete Deus me protege Pra que nenhuma seta nunca me acerte Não erra a vida, não é cassino Nesse jogo, ninguém ganha na sorte Tem de assimilar o ensino Nessa terra de ninguém, você é um peregrino Com a mira nas costas, vive fugindo Nunca te vi sorrindo Vai, 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 vai Já reparou como o mar é lindo? O céu é azul Não sei se você sabe, mas meu nome é Lu Pegue minha mão e eu te ajudo a levantar do chão Contem pra visão que seus olhos tem Olhe para trás e verá um refém Olhe para frente e verá alguém Verá um futuro, uma promessa, mas é preciso pressa Poetas de Cristo, persa Jesus quer te salvar Esqueça o mundo e comece a orar Corre, corre, encontra o vento Corre, mano, enquanto é tempo Corre, enquanto é tempo Corre, enquanto é tempo Jesus te ama, Jesus te ama Esqueça a forma que sai atalando Corre, enquanto é tempo Corre, enquanto é tempo Jesus te ama, Jesus te ama Esqueça a forma que sai atalando Arre do Lu Arre do Lu Arre do Lu Arre do Lu Siga aí, levante Sete Arre do Lu Arre do Lu Arre do Lu Poeta se Cristo tá na área, uma rajada de versículo vai ser disparada Chegamos para pregar, para revolucionar Nosso inimigo tenta nos parar, mas ele não vai conseguir Porque aqui só tem um irmão difícil de segurar Impossível se passe, poeta se Cristo tá na área Então é gol na certa Porque estamos aqui para falar de Jesus, a verdade que liberta Agora irmão, preste atenção, se liga na rima, se liga na pregação Deixe Deus falar no seu coração, também possa ser a sua libertação Desde que Jesus está na porta e bate, se você abrir ele entrará Será com voz, você irá com ele, mas se você preferir Jesus pode ser a porta e você não precisa bater, é só entrar Porque disse Jesus, eu sou a porta daquele que entra por mim Salvar-se-a, entrará e sairá, e encontrará a pastagem Entre por essa porta agora irmão, antes que seja tarde Venha conhecer Jesus, venha lá na luz Seu em Jesus a paz encontrará, sua abundância é tão grande Que não tem como expressar, louvado seja Jesus, aleluia Muitos podem achar que o que nós cantamos é esquisito Mas tem que saber que Deus é o Senhor de todos os hits Esse aqui é o nosso som, somos poetas de Cristo Podem falar mal, podem nos criticar, mas esse aqui é o nosso jeito de evangelizar Esse aqui é o nosso jeito de falar, que Jesus é a verdade que liberta Se tem alguém que não crê, então é só ler na Bíblia João 8, 32 está escrito, conhecereis a verdade E a verdade você libertará Conhecereis a verdade, será liberto de todo o mal Jesus é a verdade, essa é a real Se tem alguém que continua descrente, então é só passar pra frente João 14, 6 diz Jesus assim Eu sou o caminho, a verdade é a Cristo, ninguém quer o paz, se não vir por mim Se tem alguém que não acredita, no que diz a Bíblia Pensa que a Bíblia é um livro normal Eu posso pensar que alguém crê na real Porque a palavra de Deus é muito especial Na revista velha é um pedaço de jornal Em vez de eu falar todas essas palavras Tem um ateu que ainda não crê Eu tenho que saber quem é só de pão Verá o homem assim em toda palavra que sai Da boca de Deus e foi para louvá-lo E venceu, ele nasceu, entendeu? Vem de Deus, Senhor, parte de guardada Alegas a Senhor que Ele é bom, Senhor a mudura para sempre Deus nos ama, nós também temos que amar Deus perdoa, nós também temos que perdoar Deus é o mesmo ponto que hoje nunca mudará Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho conigênito Para que todo aquele que nele crê não feça, mas tenha vida eterna Ratatata, po 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 po, rajada de versículo Ratatata, po 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 po, rajada de versículo Quem deixar os parceiros da vida por causa de Cristo se sentirá vida Quem ama sua vida é perderá-la-á Quem odeia sua vida nesse mundo e para a vida eterna ganha-la-á Não perecerá aquele que perseverar, eternamente viverá Quem não desviar, o caminho intenso é estreito Mas é perfeito, só nele você encontrará Satisfação garantida, aceita Jesus Seu nome será escrito no livro da vida Vê quantas reuniões nem é o suficiente Talvez você tenha até um cargo na igreja Mas todo filho de semana enche a cara de cerveja Talvez você é filho de crente ou filho de pastor Mas até hoje não sabe que está na presença do Senhor Não basta apenas ser filho de pastor ou filho de crente Tem que aceitar Jesus para viver eternamente Ratatata, po 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 Rajada de versículo Ratatata, po 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 Rajada de versículo Ratatata, po 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 Rajada de versículo Ratatata, po 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 Rajada de versículo Somos poetas de Cristo E a palavra de Deus é o nosso assunto Sempre tá em falar de Jesus, estamos aí chegando juntos Estamos aí chegando de mundo para falar que o Senhor e a Terra passarão Mas as palavras de Deus nunca vão lhe passar E é exatamente nela que devemos acreditar Feliz é você que se levantou e tomou a sua cruz Porque nenhuma condenação há forte questão em Cristo Jesus Mas se você não crê, então está com os olhos tapados Aceite Jesus, seus olhos serão desvendados Saia desse mundo, deixe o pecado Junte-se a nós Se sujeita a Deus, exista o diabo, ele fugirá de vós Não seja mais uma escrava ou um escravo Saia desse mundo, fuja do pecado Pai dessas palavras, não desista, seja forte É verdade, é verdade, disse Jesus Que quer guardar suas palavras, jamais verá a morte Ratatata, po 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 Rajada de versículo Ratatata, po 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 Rajada de Versículo Atatata, po 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 Rajada de Versículo Ratatata, po 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 Rajada de Versículo A minha vida pra Jesus eu entreguei, então por isso a morte eu jamais verei O derrotado em si conseguiu, jamais iria, mas o meu respeito ele se enganou Olha onde eu estou por lembrar do Senhor, eu vejo os meus manos que acreditou Eu não estou aqui nem por fama, nem por cultura, estou aqui porque Jesus disse De por todo mundo, empregar a bandeira é toda criatura Jesus é verdade, é ele que louvamos, ele é nosso rei, é pra ele que cantamos Se você também quer ser Jesus como rei, faça como nós, chegamos nele e eles chegaram a voz Eis que a mão do Senhor não está incluída pra que não possa salvar Aí eu estou ouvindo a paz pra que não possa ouvir Deus tem um plano na sua vida, eu lhe pedi você por esse plano se cumprir A caminhada é longa, não deixe que nem tem que passar pra você desistir Tirando o pecado, ganhando a ilusão, diga sim, a Cristo será a salvação O recado foi passado, só depende de você, só abre o coração Somos poesas de Cristo, essa é a nossa pregação Aquela noite de verão, que eu te conheci, foi tão bom pra mim Eu estava tão triste, sem saber o que fazer, nem pra onde ir Olhava as estrelas, o céu a pensar Logo percebi que sem você não dá pra continuar Não dá Pra continuar Não dá Pra continuar Pra continuar Não, não, não dá Desse jeito não dá pra continuar Irmão Você pode insistir, você pode tentar Mas a verdadeira paz é só Jesus Quem pode te dar Marihuana, tô bem Pra enganar Você pensa que é da hora Você pensa que é bom Mas eu te digo que isso é só ilusão Sua vida passa, vai sumindo na fumaça E você nem vê que o bagulho só atrasa Jesus te chama e você diz que não Porque não aceitá-lo hoje no seu coração Não importa se é outono, se é inverno, se é primavera ou verão Não importa não Acedia Jesus no seu coração Aquela noite de verão Que eu te conheci Foi tão bom pra mim Eu estava tão triste Sem saber o que fazer Nem pra onde ir Olhava as estrelas Do céu a pensar E logo percebi Que sem você não dá Pra continuar Sem você não dá Pra continuar Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Pra não viver, se tem Deus, que ama você Mas eles não desistiram, estavam determinados Mas eles não desistiram, queriam seus pós realizados Diabo, coitado, o nome de Jesus sempre vai prevalecer Tô aqui pra te dizer, tô aqui pra te falar Que o nome de Jesus é o que prevalecerá Mas eu vou se entregar jamais A minha decisão é decisiva A minha intenção é positiva E eu só quero te ajudar Estou bem intencionado e eu não quero te ver Nesse mundo de pecado por onde eu já passei Eu sei como esse mundo é Esse mundo é mau e cheio de ilusão Eu saí de lá e pra lá não volto mais Jesus está comigo e eu estou em paz Eu estou com Jesus e Jesus me satisfaz E jamais me abandonará Junto com Jesus eu sempre vou andar Lado a lado, dois aliados Eu sei o que é ser feliz de verdade Se você quer ser feliz então vem Jesus quer ser seu aliado também Jesus quer ser seu aliado também O meu passado não é nada bom É só de sofrimento, tristeza e ilusão Mas hoje em dia estou transformado E o nome de Jesus é glorificado Hoje eu posso dizer que Quem tem Jesus Tem a felicidade Quem vive com Jesus E vive de verdade Quem tem Jesus Quem tem Jesus Tem a felicidade Quem vive com Jesus E vive de verdade Viva com Jesus Tome uma decisão Se é que você tem a atitude de cristão Pra viver com Jesus Não é só seguir uma religião Temos que louvá-lo de todo coração E também temos que ter Muita determinação Ou você serve a Jesus Ou você serve ao mundão O amor de Jesus Dura para sempre O mundo é coisa de momento É necessário a cada um Ter um novo nascimento A partir do momento Em que eu nasci novamente A minha vida mudou Completamente Minha vida era de Impiedade Dizia que era feliz Mas nem conhecia a felicidade Mas pelo sangue de Jesus Hoje eu sou liberto Tenha certeza que estou No caminho certo Livre de todo o mal E de todos os vícios Nada vai me separar Do amor de Cristo O meu passado O meu passado não é nada bom É só de sofrimento Tristeza e ilusão Mas hoje em dia Estou transformado E o nome de Jesus É glorificado Quem tem Jesus Tem a felicidade Quem vive com Jesus E vive de verdade Quem tem Jesus Quem tem Jesus Sem a felicidade Quem vive com Jesus E vive de verdade O meu passado não é nada bom E não é nada bom O meu passado não é nada bom O meu passado não é nada bom Obrigado.